Quando eu vim pra esse mundo de meu pai Me acataram com festa e alegria E sonharam pra mim, pra minha vida Uma estrada de amores e poesias Eu cheguei, eu cresci e vim-me embora Já sabendo que o dia em que eu nasci Foi um dia de muita cantoria E por isso, compadre, eu tô aqui Eita mundo bom Eita mundo bom Eita mundo bom Viola Quando eu disse pro povo lá em casa Que viver me cobrava despedidas Foi um vale a mi Deus, Nossa Senhora Os meninos saíram na corrida Pra avisar para toda a vizinhança Que eu estava já quase de partida Os amigos vieram e me levaram Me soltaram na entrada da saída Eita mundo bom Eita mundo bom Eita mundo bom Viola E assim o tempo foi passando A história aos poucos se contando Quando eu vi bem ali na minha frente Eram dois olhos lindos me espiando A paixão me bateu feito um feitiço Eu pensei cá comigo, então é isso E segui pela vida me encantando Pois cantar e amar é o mesmo ofício Eita mundo bom Eita mundo bom Eita mundo bom Viola Eita mundo bom Eita mundo bom Eita mundo bom Eita mundo bom Eita mundo bom, viola Então vamos que o tempo tá passando O melhor nessa vida é ir andando Nós estamos fazendo essa viagem E o planeta com a gente vai girando Cada dia é um dia nesse plano O que foi já passou e está contando É um prazer que alegra as nossas vidas Nós cantamos por tudo que amamos Eita mundo bom, viola Eita mundo bom, eita mundo bom Viola, viola Eita mundo bom, viola